Se ser fadista é ser lua É perder o sol de vista Se ser fadista é ser lua É perder o sol de vista Se ser fadista é ser triste É ser lágrima prevista Se ser fadista é ser triste Onde do mar sei ter crista Não lhe empresto a minha voz Então eu não sou fadista Não lhe empresto a minha voz Então eu não sou fadista Eu sou mesmo o próprio fado